O material publicitário de comemoração lotou as redes sociais dos moradores de Capanema e região. Igor Samuel Schoesler subiu duas vezes ao nível mais alto do pódio para receber medalhas de campeão nas categorias Catá e Comitê para atletas com 11 anos de idade, faixas marrom e preta. O atleta da Associação Sol Nascente de Karatê de Capanema representou a Confederação Brasileira de Karatê Interestilos no Mundial de Karatê, disputado na Escócia. Por chamada de vídeo, ele contou que começou aos seis anos no Karatê. Comecei na escola, no projeto social, que aconteceu na escola Tancredo Neves. E lá já consegui me destacar entre os alunos. Ele já demonstra contentamento e gratidão por ter sido selecionado para representar o Brasil. Uma secessão que não dá para descrever, porque de tantas pessoas que podiam ir, eu fui escolhido. E nas lutas, se tornou o vencedor, não apenas de uma, mas de duas categorias. É uma alegria que não tem palavras. Uma coisa que eu muito imaginei. Das quatro lutas, lembra a mais marcante, contra a atleta dinamarquês. A mais difícil foi, que é a segunda, que eu comecei a perder, comecei perdendo de 2 a 0 e consegui virar. De 4 a 0. 4 a 2. Mas nada vem de graça. Igor treinou muito para chegar ao topo. Todo dia, da segunda a sexta. E conta que não descuida dos estudos e sabe separar as coisas. Eu não misturo. É de manhã que eu tenho aula e, tipo, é das 6 para... Das 7 até as 8 que eu tenho treino. Os pais comemoram as conquistas do filho, fruto de muito empenho. Para o pai, que acompanhou o filho na Escócia, não houve surpresas. Pela determinação dele, pelos treinos incansáveis e a preparação dos senseis, que ajudaram muito nessa parte, a gente imaginava algo, assim, tipo, ir lá, disputar, ganhar um terceiro lugar, um segundo, talvez um primeiro, né? Mas fomos muito surpreendidos com o desempenho dele. E, assim, talvez para quem não assistiu e para quem não viu, Ah, foi lá ou foi campeão? Não, ele foi campeão sobrando, muito, entendeu? Teve lutas que foram 4 a 0. Teve o Katar mesmo, ele ganhou no final com 5 décimos de diferença. Isso aí, para um campeonato mundial, é uma diferença enorme. Para os treinadores chamados na linguagem do Karate de senseis, o Igor teve a formação ideal e tem as características de uma atleta vencedora. A parte física, a parte técnica, são muito importantes para um atleta, mas a parte psicológica é a mais importante para qualquer atleta. Não adianta ele chegar lá e ter grandes técnicas, ser um bom lutador, mas a parte psicológica dele estar abalada. E, com certeza, foi um dos grandes trabalhos que a gente fez, tanto em aula, quanto com psicólogos profissionais que acompanharam o atleta. Então, essa é uma parte fundamental. Como o Igor disse no início, ele começou num projeto social na escola. Pode-se concluir que o sucesso dele, campeão mundial em duas categorias, tem a ver com talento e esforço pessoais, apoio da família, da escola e poder público. Inicia-se sempre nessa concepção de formar um cidadão, de disciplina, disciplinar a pessoa. Mas, claro que, por que não, objetivar lá na frente que a gente pode formar um atleta campeão mundial, como foi com o Igor. Bom, campeão em duas categorias aos 11 anos, um futuro brilhante no Karatê? Será? Não. A resposta surpreende. Eu sou jogador de futebol. Ah, é? E você já joga futebol? Sim. E o que vai fazer com o Karatê daí? É, levar como um hobby. A mãe diz que respeita a decisão do filho. Ele terá o apoio incondicional dos pais. Eu apoio o meu filho nos sonhos que ele tiver. A família está sempre junta, né, pra apoiar, pra ajudar, pra incentivar, pra cobrar também, com certeza, né. E se ele tem potencial, isso com tudo que ele quiser, o mundo é dele, na verdade. Porque a Panema foi pequenininha pra ele.